A escola que foi palco de confronto entre protestantes e católicos em Belfast, na Irlanda do Norte, reabriu hoje sob proteção policial. De madrugada, 31 oficiais ficaram feridos. Nas últimas 24 horas, mais de 500 católicos e protestantes saíram às ruas para brigar em volta das escolas. Centenas de policiais em carros blindados tiveram que lançar bombas e disparar balas de plásticos para separar os manifestantes que incendiaram 17 carros durante a madrugada. Foram os incidentes mais graves desde o Acordo de Paz de 98, assinado entre os católicos e os protestantes, que estavam envolvidos há 30 anos num conflito sangrento. Atrás da guerra religiosa, há uma disputa de natureza econômica e política. Os protestantes querem manter a Irlanda do Norte, província da Inglaterra. Já os católicos brigam pela independência. O Acordo de Paz levou à criação de uma assembleia que está governando parcialmente a província desde dezembro. A segunda parte do acordo previa o desarmamento dos grupos rivais e extremistas. Mas pelo que se vê nas ruas de Belfast, não está dando certo. Forças dissidentes dos dois grupos rivais, os paramilitares protestantes e os extremistas católicos do IRA, se negaram a entregar as armas que já mataram pelo menos 3.600 pessoas desde o início do conflito que parece sem fim. Ontem, as crianças tiveram que ser protegidas pelos carros blindados da polícia. Hoje, depois dos tumultos da madrugada, elas foram para a escola com liberdade e medo.